Olá bem pessoal agora 14 e 13 aqui na Espanha no Brasil 9 e 13 da manhã a Solana Sol a sol é o gás da rede Solana essa super blockchain é que confirma as transações a base de Proof of Stake ou seja faz tudo que a eterno faz de forma mais sofisticada escalável e rápida na prática já é uma eth 2.0 a Solana mas enfim pessoal muita gente me perguntando até onde vai essa amplitude ondulacional de número 3 aqui da Solana a gente já havia reportado aqui no canal que assim que a Solana se livrar se dessa camada aqui ó congestional ela ia se desdobrar em cinco ondas fez uma onda um uma onda dois agora agora ela tá numa onda três que se tiver a mesma amplitude da onda um e do fundo ao topo impõe sem por cento e um por cento de valorização eu vou botar aí 50 por cento ou 60 por cento porque existe uma proporcionalidade entre as ondas é muito provável que a Solana bata 111 talvez chegue a 118 para aí e sim formar o refugio da onda quatro porque a Solana tá batendo a é seguidos ao time raios ela tá investe o mercado tá investigando a faixa de justiça do preço da Solana vamos ver o market cap da Sol aqui rapidinho para a gente ter uma ideia em relação a etéreo que é a Solana é a verdadeira eth 2.0 e tá em 21 bi a etéreo tá em 378 bi ou vocês estão tá ali uns oito sete oito por cento do market cap da da etéreo bom então pessoal fica esse registro essa amplitude ondulacional de número três deve levar a Sol para a faixa aqui pode até bater 120 de repente gente mas eu acredito que vai ficar entre 110 e 118 aqui o no topo dessa onda três olha como a ambas as linhas da nuvem de shiboku na projeção de 26 períodos ambas estão agressivamente apontadas para cima o Mac de tá com ambas as linhas exponencial curto e lenta também escalando aqui os quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica então é uma pressão compradora incrível tá pessoal fica esse registro eu acredito que essa pernada impulsiva de número três na sequência ondulacional de Elliot vai levar a Sol entre 110 e 120 tá pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Matic da etéreo que também tá numa pressão não tá numa panela de pressão e até rx também quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço e aí e aí